E aí? Nossa cara, sua! O cara falou, hirro de puta, cê viu? Tinha um atirando em mim, entende? Na polícia! Tá com dois polícias, é o louco! Essa vez deu um soco com um cara, é o louco! É! Cara, hirro de puta! Deve ser o irmão dele! Como eu posso ser de serviço? Ah, eu vou entrar no bagulho lá, já vai indo lá pro bagulho, tá legal? Oh, eu tô ficando, eu tô ficando popkin! Eu também, mano! Só tô com três bilhões só? Eu tô com cento e dez milhões! Tem que fazer que eles querem vir lá então! Não, já foi! Cento e dez já tá bom, os cara não vai atualizar mais o GTA! Ah, se tem tudo também, se eu comprar essas coisas, tudo eu tenho que comprar também, acaba rapidão! Pega o helicóptero, vai lá pro... pra base militar lá! Eu vou ativar a missão! Eu acho que na hora que você entrar aí, eu vou entrar com vocês! Não, só se eu puxar você! Será? É, só se eu quiser! Ele aparece aqui, eu entrar com todo mundo ou entrar sozinho! Já vai lá! Já vai lá! Eu não lembro onde que é, doido! Caralho, você não sabe onde é a base militar, velho! É lá no XI? X, X! Tá nojado que tá no mapa? Tem um X lá nojado no mapa! Não, essa daí eu acho que é o cara! Vale! Aparece a amarelinha aí! Acho que era no XI mesmo, não é não? Aparece a amarelinha! Então, Capitã, você quer pegar um avião capaz de infiltração de tropas de alta alta sobre a isla do Caribe? A boa nota é que isso não pode ser feito! A boa nota é que o tipo de pessoas que têm essas aviões são sérios sobre a segurança! Então, você já pegou a jornada? Não! Pô, seu avião também tá parando? Tá zoado seu avião já! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Beleza, desligou! Beleza! Meu carinho pulou sem eu apertar nada! Abre o paraquedas! Como é que abre? Eu vou morrer! Boa! Boa! Eu fiquei o tempo, ó, baixando o paraquedas, ele não abriu! Quando tá quase cima da casa, ele não abriu! Ficou é que eu morro! Tô chegando, calma aí. Caralho, velho, e essa aldeia aqui? Ah, né, não, achei aquele lugar do GTA San Andreas, que esse cara tem a casa, né, não. Chama, chama, chama um carro e vai lá. Eu esqueci como é que chama o carro. M, ou você vai lá no Leicester. Veículos, né? É. Speedo? O que é Speedo? Chama. Aliás, eu não sei, acho que não chamei, não. Pronto. Foi três, de uma vez só, eu sou foda, muito obrigado. Ah, aqui é uma gangue, mano. Os três tavam um do lado do outro, meti bala mesmo. Três com uma bala só? Ai, ai. Não, não, é porque eu mirei nenhum, aí eles mirou um do lado do outro, aí só foi tup tup tup, sabe? Que coisa? Eu acho que você precisa ir lá, por causa que... Deu os caras, né? Os caras não mataram. Ai, eu tô indo de uma forma. Ai, eu deixo meu avião pra você ir, e você vai com... E eu vou com o Grandão. Tinha que ir no pontão, tinha que jogar aí no pontão pra pilotar, né? Não tinha que pilotar, não. M, ou você pode? Eu acho que eu acho que os caras diminuíam a velocidade dos aviões. É uma lentão. E aí, e aí, e aí, eu tô chegando lá na base, já. E aí, e aí, eu tô chegando? Eu tô chegando. Eu cheguei, eu vou deixar o avião lá do lado da onde que a gente vai sair. E aí, eu vou deixar o avião lá do lado da onde que a gente vai sair. Ah, eu vou deixar o avião lá do lado da onde que a gente vai sair. Eu vou deixar o avião lá do lado da onde que a gente vai sair. Se você achar um circuit breaker, Capitão, você pode não matar as luzes e a rancor. Não é essencial, mas quando é a questão de lutar de uma luta de armada, você vai fazer o que você pode ganhar. E aí, eu deixo o avião lá do lado da onde que eu tô. Ele dá um RL. É, empinar com a roda da frente. Não é tocador de bike não, pô. Dá uns RL. Você é do gueto, não? É, é do gueto. Pô, como é colocar a câmera mais longe mesmo? É... É o Z? Não. Não, não. Andando mole, hein? Uh, moleque, se liga na minha... na minha Ferrari que eu acabei de roubar. Tô limpando o aeroporto aqui já. Tô limpando o aeroporto. Nossa, daqui tá rindo na hora, não faz nem barulho. Tô sendo carro elétrico. Eu quero carro elétrico. Já tem, já faz tempo. Ah, quase morri, né? Aqui não faz barulho, ó. Pô, tô indo tomar uma caça amarelo aí. Tô tentando matar os caras que já tô dentro. Eu vou bater mais um. Mais um. Mais um. É, nunca capotou, né? É, nunca capotou, na verdade. Sempre dá pra voltar. Falta três caras só. Mas aqui não tem água aqui, dá pra me cortar e chegar rapidão. Nossa. Parece que esse carro aqui, ele é extremo de papel, porque ele só capota. E aí? Beleza. Ele é leve demais. Ó. Ó, ele vai capotar de novo. Ah, não. O laptop não tá no mesmo lugar que a gente pegou. Ah, nem. O bagulho capotou, explodiu, não matou. Beleza. E agora eu tô de pé no meio do nada ainda. Eu tô pegando a Leon aqui já. Só tô procurando laptop. E aí? Pô, devia ter tido o que ser dentro. Fazer a missão. Se chegar no aeroporto aqui, tem um avião meu. Que eu deixei aqui na porta. Nossa, parece que tá longe de um mundo. Tá longe da porra. Caralho, tá vindo de jegue? Eu tô fechando. Lappi dopi. Lappi dopi. Lappi dopi. Lappi dopi da xuxa. Estou bem? F***ing o que mesmo! Labi dobi Como são seus manoeuvres evasivos, capitão? Time para dar-lhes um teste real, eu acho Estou indo! Agora eu vou voar Está chegando? Hands go Ah... Ah, esse jogo está muito, né? Está muito cheio da frescura Meu carro só voou alto Bateu uma vez e explodiu o King? Ah, não Parece que não era assim, velho Se a case me modificou o jogo aí Não pode dar uma queia demais Explode Ó, o avião está na frente do hangar aqui, ó So far, so good Agora você deve ter a polícia de volta E ir para o aeroporto Você vai ter o avião Pois é, cara Agora eu não sei mais, cara Eu acho que não mandava me chamar a veículo Quando eu venho aqui em solicitar do pessoal Ah, é uma nave aqui, ó Pronto Eu nem sei se está para chamar a nave aqui, sabe? Mas ela vem... Ela vai para o meio do nada Por quê? Ah, as naves Ah, é? Ah, eu estou sem um carro Estragar no carro não Conseguiu achar uma? Estragar meu carro Hã? Conseguiu achar uma? Aeronave? É Não Mas eu não pedi uma Deixa eu ver aqui, pera aí Tem uma lá no... tem uma lá no forte já, mano Na base Entra lá, que eu tenho uma lá na porta do hangar Dourado Pô, eu não solicitei aeronave Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui Ai, meu carro sumiu Eu não solicitei aeronave Se o aeronave só foi de trade Ah, está ali no meio do mato Eu nem sei que aeronave é essa Vamos ver, né? Cubã? Nossa, Cubã, eu acho que é uma bosta Beleza, valeu Valeu pelo seu apoio aí, meu amigo Não é apoio não, é verdade E o bom é que ela vai ser lá na casa do caralho mesmo Eu falei, é só entrar na base Está na porta da base aí, porra, o avião Certeza? Cerveja E você não sabe onde é a base? Não faz? Você está na porta da base, porra Nossa, eu não vou lá não Minha nave está muito longe Entra dentro da base aí, cara Tem um avião dentro da base aí Ah, é onde eu estou aqui? A base? É Base militar Tem que atravessar aquela ponte? Sim Entendi Você me explica, cara Porra Estou falando há meia hora O carro chegou e o meu carro explodiu Espera aí, bebê O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pega arrasada Pega arrasada Eu não quero te olur Usa um novo alimento do bagulho em base Guarde uma escortinha Eu tenho trabalhado com o Mini Madrazo muito tempo para dizer isso, e eu vou dar um bom valor para o nosso hard work, e, claro, tudo que a gente vai pegar do Mr.Rubio, a gente vai manter. Você tem uma base militar não? Não, ele está do lado de fora, é um avião dourado. Não está não, cara, cadê ele? Nossa, tem um jato aqui para roubar ele? É, vem, pode. Será? Você tem que decolar rápido, porque senão os caras mexem em tanque de guerra. Como é que ele sobe? Só para cima? Só para baixo. Como é que você decola com ele, caralho? Você acelera e aperta o 5 para puxar para cima. Alguém! Chupa! Você pegou o dourado? Não, eu peguei um jato branco aqui. Ah, beleza, certo. Tem metro não? Ah, não. Caralho! Não, porque eu peguei aqui com dois níveis de polícia, né? Porque ela atira, né? Sim. Não é top também. É com o leste. Ele não é bom, mas é bombom. Com certeza? Com certeza. Um beijo. Porra. Necran... Necran está do sacanagem. Estou preso dentro do urubu. Estou dando pirueta. É fácil dar pirueta com ele, hein? É. Esse avião aí fica para ele voar. É, ele é fácil de botar, né? Sim. Aí depois eu fui desportando. Mas o melhor dos aviões é o Moloque, que eu acho. Moloque? Moloque. Eu acho que era Moloque. Também Moloque. Esse aqui é bom que ele vira também no dedo lá, né? Sim. Olha eu chegar, né? Vou dar uma pirueta. Duas. Três. Quatro. Morri. Beleza. Beleza. Baixo de estrutura ali. Pelo menos perto de você, né? É. Deu bem isso, não? É. Vou pegar um carro aqui, que está uma miséria. É. É.